LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura, faz menina do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, a novinha do Tiktok Vai devagarinho, começando a revolar O G.W. tá cantando, faz mulher, tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flex, 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 flex só na xereca garota Flex, flex só na xereca garota Flex, flex só na xereca garota Na piroca do teu baridão Flex, flex só na xereca garota Flex, flex só na xereca garota Flex, flex só na xereca garota Na piroca do teu baridão Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Vai fôr assim com calma Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Vai fôr assim com calma Segura, faz menina do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começa a flexionar Vai devagar, vai novinha do Tiktok Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começa a flexionar O ZW tá cantando, vai boleta gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flex, flex só na xereca garota Flex só na xereca garota Flex só na xereca garota Na piroca do teu baridão Flex só na xereca garota Flex só na xereca garota Flex só na xereca garota